Bora, bora, rapaz. Começamos o vídeo aí, rapaz. Que não tem nada, ué. Ih, tá tendo um relevo aí bem em cima do menor lá. O bote tá com dália, ó. Ah, aparou meu bico, bá. Cortou o cara. Não, bote 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 não. O bote cortou o galinho. Cadê galinho? Só pra tomar rele, bote. Baixa pra ele pegar. E aí, galinho, o que é isso, cara? Tu fez o que aí? Tá com linha de nádio, né? Achou que ia cortar? Batalho. Bota a linha chilena, é melhor, pô. Então a linha de nádio tá na frente, não corta a linha de nádio. Não é linha de nádio, não, é linha de pés. Vai botar nota, não? Bota nota aí pra te perder pra mim. Ah, mas não é, irmão. E aí, empinava tu? Empina aqui, ó, pão, geracão aqui. Vai tomar um vídeo pra vocês, hein? Vai, velho, já dá em cima, já, hein? Vai. Focando na shape, hein? Dá em cima, velho, dá em cima. A minha cabeça. E agora, empinou tudo, menina. Caraca. Vou botar nota minha veloz, hein? Olha a minha cabeça. Melhor jogando a minha linha aqui, ele voou. Vai, fazia um chão. Ele me colocou, velho. Só que eu peço. Vou botar nota nejo, velho, tá? Oi, sim. Ele me colocou aqui, né? Bora, foda. Bem na minha freguês, hein? Tá só voando pra mim. Olha a cabeça aí, meu. Caraca, a raia caiu. Subiu minha raia, rapaz. Tá tendo relo, hein? Covarde, né? Olha, caramba, eu caí. Ih, tá estancando. Eu tirei da linha de pé, que tá rindo. É, não paixão, não. Caraca, não. Olha que ela subiu. Qual a cabeça é o menor, Breno? Olha o resto dos menores. Caramba, ele cortou o gênero lá. O Breno tá matador, hein? Só cortando os menores. O que é esse? Cadê a sua equipe, Galeguinho? Sua equipe, só tomando relo. Sim. Vou botar no alto. Vamos lá, vai chamando de brilhante aqui, rapaz. Ih, aqui dentro da pele. Vou botar no alto, Galeguinho, pra cortar a tua. Não, Galeguinho. Corta o geral, meu filho. Vamos amarrar a linha aqui que torou, rapaz. Agora eu vou botar no alto, Galeguinho, pra cortar a tua. Agora eu vou tacar nesse mesmo. Vamos amarrar aqui a ponta da linha aqui. Tá atourado. Tá atourado, meu irmão. Tá atourado, meu irmão. Minha rapazinha de perto, eu sei o que é isso, Galeguinho. O que é isso, Galeguinho? Tu tá só tomando relo, Galeguinho. Vou botar outra, Galeguinho. Acompanha, rapaz. Acompanha que eu vou cortar o gênero aqui no menor aqui. Acompanha aí, rapaz. É relo no baixinho mesmo aqui, de jereco-teco. É relo de quê? Tu assiste os vídeos, Galeguinho? Assiste, né? Eu assisto pelo salão pela TV. Deixa um like, né? Eu vi que você tá dando marmita. Marmita, sim? Deixa um like no vídeo. Vai, bota no atalho. Eu quero um pequeno. Tu viu, eu? Eu pequeno? Onde? Eu? É baixo tempo o vídeo, né, então? É baixo tempo. Acompanha aí, rapaz. O menorzinho, o galeguinho aqui, tá preparando o gênero aqui, rapaz. Pra subir, pra tomar relo pra mim aí, hein? Galeguinho veio só pra tomar relo aqui hoje. Acompanha. Acompanha. Tô só aguardando aí. Quando a gente subir, eu boto no alto, porque... Como é relo baixo, a espiva tá caindo. Acompanha, rapaz. Acompanha aí, ó. Já vi a tua namorada, a Santa Luquiza. Ela é boa, a Santa Luquiza? É essa aí, né? É Eduardo da Pipeira. Errou, eu vi, Tizê, mãe. É Eduardo da Pipeira. Tu toma relo pra ela, hein? Tô dando demais. Toma assim, que ela é boa no relo. Ela cortou o Breno. Eu vi ela, mas com uma peixinha assim. Ah, só quando ela tira a relo, o menor desceu. É? Ah, vem, tá demorando demais, né? Ele tá de bunda. Ele tá de bunda. Ele tá de bunda. O menor não bota pra no alto. Minha veloz tá só aguardando aí, ó. Rápida, rápida. Cortei, hein? É, Lola, cortei o tequinha. Me cortou o pesco. Ei, rapaz, por favor, não. Não. Cortou, eu. Eu me chequei. Eu me chequei. Põe mal. Ei, tá aqui, pão, seite, não. Fica, jo, í. Ah, tido. Tê, tê. Tê. Pesta, gobe, jo. Isso é minha rocha, né? É. Tecnologia é duz, né? Tá mais contentinho, diga. mas que eles eu fui te abalhar mas vai? eu vou trazer minha fita olha só, seu filho vai para namarrar eu faço a minha conta e tu deu até um pé na minha linha na hora que eu subi pô, bota no alto jarecã, bota no alto não quero tirar relo olha só que eu coloco ela aqui a hora que eu fiz o cabelo tá vindo, tá engraçado engraçado, nós pegamos tá prendendo essa tua piva a tua por isso que ela tá só caindo e o galeguinho não bota pra no alto galeguinho bota pra no alto galeguinho bota pra no alto galeguinho e já bota, já voa já cadê você? eu coloquei tá lento, tá lento hello hello um galeguinho aqui agora, corta ele cortou não cortou não cortou não cortou não cortou não a pipa até a só corta aquele navio o nome da um colega bota pra no alto não só corta aquele navio bota no alto, bota no alto você tem que correr vai tá fácil cortar o gelo aqui nos menores vai 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 amarrar ainda vai tomei, caraca vai 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 olha o galeguinho tomei relo para o cara aqui olha o galeguinho está no alto aí o galeguinho mostra quem tem tu galeguinho dá em cima lá galeguinho corta ele galeguinho vai em cima do cara o menor é brabo aí corta ele galeguinho corta ele galeguinho corta ele galeguinho vai jogar na linha dele corta ele galeguinho corta ele corta ele galeguinho quando cortar ele tu grita comemora vai jogar na linha corta ele ahhh tu mei relo que isso galeguinho botei fé em tu galeguinho caraca